Som e acessórios automotivos é na loja S2 Magazine. Acesse nosso site e apaixone-se. Hoje meu grave vai bater, hoje essa lua vai tremer. Hoje meu grave vai bater, hoje essa lua vai tremer. Tânio, Tânio. Canto na minha frente, lá o renoce, o momento é da gente. Cheguei pra liberar, preciso de cara preta. Canto na minha frente, lá o renoce, o momento é da gente. Cheguei pra liberar, preciso de cara preta. Cê me liga toda hora, até de madrugada. Quando a minha camada me deixa estigada, saiu da minha cama e brotou logo na sua casa. Ô, cê tá ligado? Que eu sinto, 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 sinto.